Olá a todos! Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Vamos fazer o teste agora do FNI-RSI 1014D com o osciloscópio de 100 MHz. Se você ainda não é inscrito no canal, peço sua inscrição, seu like e também que você deixe o seu comentário, tá ok? Vamos lá, vamos ao nosso teste! Esta é a caixa do osciloscópio FNI-RSI 1014D, vem embalado nesta caixa. Vamos agora abrir e verificar o seu conteúdo. Bem, basicamente o osciloscópio apresenta o manual de instruções, uma fonte de alimentação e um cabo para alimentação, um cabo de dados, um cabo para o gerador de funções, duas ponteiras para o osciloscópio e alguns acessórios para a ponteira. Essas são os acessórios que vêm dentro da caixa. Bem, isso aqui é um osciloscópio FNI-RSI, ele é do modelo 14, desculpa, 1014D. Essa empresa, ela já vinha produzindo aí uns osciloscópios tipo tablet, uns osciloscópios menores, tem outros modelos também desse assim de mesa, mas eu achei este aqui, para trazer aqui para a oficina, que ele é de 100 MHz, né? Ele tem 1 GB sample por segundo, né? Então é uma divisão interessante, só que esse 1 GB, ele vai ser dividido pelos dois canais, porque ele é de dois canais. E a outra coisa interessante é que ele também é um gerador de funções relativamente completo, né? Vamos dizer assim, né? Não é um gerador de funções de bancada, com todos os recursos, mas tem recursos muito interessantes como gerador de funções. Então, na realidade, é um dois em um. Coisas interessantes desse osciloscópio que eu queria apontar. Primeiro é que ele é muito levezinho, leve, assim, comparado a outros osciloscópios leves, mas ele é estreito, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele é bem estreito, né? Deixa eu tirar aqui os, os dois, as duas ponteiras. Deixa eu tirar aqui as duas ponteiras, que aí fica mais fácil de virar, que eu vou virar aqui, olha. Ele tem essa parte externa, essa, desculpa, essa fonte externa, tá vendo? Ele é alimentado por uma fonte externa, que é ligado num carregador que já vem com ele, que é tipo um carregador de celular, só que é um carregador de 5 amperes, de 5 volts por 2 amperes, portanto um carregador de 10 watts, que alimenta ele. O que dá a ele uma característica muito interessante, porque ele pode ser alimentado por uma powerbank, pode ser alimentado no isqueiro do carro, carro, né? Num acendedor de cigarros do carro, numa saída USB qualquer de 5 volts, você pode alimentar esse aparelho, tornando ele portátil, já que ele é pequeno, né? Ele relativamente pequeno. Aqui tá a minha... Eu tenho uma mão grande, tá, gente? Mas aqui vai estar quebra a mão da mão e... E aqui ele é estreito, quer dizer, você coloca isso aqui facilmente numa mochila, numa bolsa e transporta pra qualquer lado, qualquer área externa que você precise fazer uma sondagem com o osciloscópio, você não vai ter muita dificuldade de levar pra ele. Outra coisa que me chamou muita atenção com relação a esse osciloscópio é a qualidade do contraste do ecrã. O ecrã é bem vívido, tá? Ele realmente tem uma qualidade, assim, muito boa, né? É um osciloscópio bem barato, tá, gente? Eu vou colocar alguns links, porque isso aqui não é um... Não tá sendo patrocinado por nenhuma loja, tá? Então eu não tô aqui vendendo vendendo produto, nem vai ter link com desconto aí na descrição, porque eu não tenho parceria com nenhuma loja, nem nada disso. É mesmo pra apresentar pra vocês uma... uma... uma ferramenta de custo relativamente baixo, comparado a outros osciloscópios de bancada. A resolução dele é boa, ou seja, como eu disse pra vocês, muito interessante. A resolução aqui da tela, a tela é bem grande, que é uma tela de sete polegadas, tá? Então, quer dizer, você não vai ter dificuldade de visualizar. Ele tem aqui seis funções, que você pode dividir elas três por um canal, três pro outro, ou pode usar até as seis num canal apenas. Você aqui, quando você aperta, você escolhe qual a função que cada canal desse vai fazer. Se é a tensão máxima, tá vendo? Tensão mínima, volt pico a pico, ciclo, frequência, dot cycle. Então, quer dizer, você tem aqui várias opções que você pode colocar aqui, e aqui, agora ele tá dividindo três funções pra um canal, três pro outro canal. Mas você pode botar até as seis num canal só. Caso você esteja usando um canal e queira ver seis parâmetros diferentes, você pode ver até seis parâmetros diferentes simultaneamente aqui. Ele grava telas, você pode baixar as telas depois de gravadas, tá? Você consegue conectar ele ao seu computador e baixar isso com um arquivo de imagem, tá? Então, isso também é interessante pra trabalhos que você vai fazer, relatórios e esse tipo de serviço é interessante, porque você salva a tela e você tem como depois exportar isso como imagem, né? É interessante. E, como eu já disse, tem um gerador de funções, que é bem preciso. Eu já andei aqui a testar, mas nós já vamos fazer esses testes, tá? Que aí a gente consegue ver tudo. Repetindo aqui, é o FNIRSI, modelo 1014D, né? Vamos, então, a alguns testes, algumas considerações mais contundentes aqui sobre este equipamento. Bem, então, voltamos aqui. Eu coloquei aqui o nosso canal 1 ligado a uma fonte de corrente de 24 volts. E o que que acontece aqui? Alternada, tá? Uma fonte de corrente alternada de 24 volts. E olha aqui, como eu estava falando, eu programei aqui o primeiro canal F1 pra me dizer a frequência. Aqui é 50 hertz, que é a frequência aqui da Europa, né? Aqui o ciclo, que é de 20 milissegundos, que é o tamanho do nosso ciclo. Aqui ele também pode me informar o DUT, que é o DUT cycle positivo e também o negativo. Se eu apertar aqui, ó, ele vai me aparecer aqui, DUT cycle positivo, DUT cycle negativo, certo? Ele tá também dando aqui o tempo, né? O time, né? Tanto do positivo, do ciclo positivo, quanto do ciclo negativo, né? Frequência, volt pico a pico, certo? Claro que você tem que chegar a esse volt pico a pico aqui, é consoante a ponteira. A ponteira do osciloscópio, pra quem não conhece osciloscópios, né? Ela tem um multiplicador. Essa minha ponteira, ela tem um X1, ou seja, vou mostrar aqui a ponta pra vocês, que aí já fica mais fácil de perceber, né? Aqui a ponta, ó, aqui na frente da câmera aqui, ó, tá vendo? Deixa eu botar aqui o... Isso. Então, aí você tem aqui X1 ou X10, tá? Esse osciloscópio vem com duas ponteiras dessas, X1 e X10. Existe uma ponteira que você pode comprar à parte, que é X100, que ela multiplica por 100 vezes, ou seja, ela diminui 100 vezes a tensão que entra aqui. Por que isso? Esse osciloscópio trabalha com uma tensão de até 400 volts pico a pico, quando você coloca aqui no X10, tá? Porque ela vai pegar 20 volts no ciclo positivo, 20 no negativo, que multiplicado por 10, isso vai dar 400 volts. Como a minha tensão aqui de rede é de 250 volts, o pico a pico vai superar esses 400 volts, por isso que eu não ligo ele direto, porque eu não tenho aqui uma ponteira X100, tá? Se tivesse uma ponteira X100, eu poderia usar ele direto na rede. Dá pra ele usar no 110, no 127, direto na rede com essa ponteira em X10, tá? Não dá pra usar no 220, porque essa tensão pico a pico vai superar, tá? Pode ocasionar a queima do seu equipamento, tá ok? Então, ele vem com duas ponteiras dessa, tá? Vem também com uma ponteira, que é uma ponteira para o nosso... Aqui o nosso gerador de funções, que é aquela ponteira com duas garrinhas, né? Deixa eu pegar aqui, vou mostrar pra vocês. Vem também com esta ponteira aqui, ó. Que é para o nosso gerador de funções, que você coloca aqui. Nós já vamos ver aqui o gerador de funções, então deixa já colocar cá, né? Ainda nem testei essa ponteira, ainda tá aqui na... Na embalagem ainda, tá vendo? A gente tira aqui, ó, esse aramezinho, pronto. E tem duas garrinhas aqui na ponta, tá vendo? Duas garrinhas. E aqui está o nosso gerador de funções. Para ligar o gerador de funções, deixa eu desligar aqui a nossa... Nossa... A nossa ponta daqui do... Deixa eu descongelar aqui. Já deu zero ali, tá? Para colocar aqui o nosso gerador de funções. Você liga aqui o negativo no negativo, né? O positivo no positivo. Aí podemos botar para X1, que ele vai trabalhar agora com uma tensão baixa, tá? Esse gerador aqui, se eu não me engano, é 5 volts. A tensão dele máxima, né? E a gente aperta esse botão aqui, ó. Gerador, tá ok? Pronto, já apareceu o nosso gerador aqui. Ele agora está com a onda do tipo senoidal, mas tem outros tipos de onda, tá vendo? E tem outros tipos aqui de onda que você pode selecionar. Desculpa, deixa eu colocar aqui. Vou conectar aqui o nosso positivo no positivo aqui. Está dando uma interferência, mas quando der o negativo aqui, já vai. Pronto, aqui está aqui. Vamos ligar aqui o nosso gerador. Vamos dar um alto aqui. Pronto. Agora vamos aqui no nosso gerador. Já era a onda que estava setada lá. Bem, o que nós podemos fazer aqui nesse gerador? Está vendo que apareceu aqui embaixo, tá? Que eu posso mudar aqui o tipo de onda, a frequência da onda e o DUT dela também, né? Para mexer no gerador é esse quadrantezinho aqui que você usa também para fazer as modificações do menu, né? Então, aqui, se eu mudo aqui para o lado, está vendo? Eu mudo o tipo de onda, tá? Está vendo que ela está com a frequência aqui, a frequência continua a mesma, mas a onda aqui eu mudo, entendeu? Então, está aqui Type, está vendo? Então, eu estou mudando aqui os vários tipos de ondas que ele me proporciona aqui, que ele tem para poder fazer os meus testes, certo? Então, eu estou mudando aqui, certo? Então, olha aqui, olha. Essa aqui é o custom, acenoidal, né? Posso mudar também outra coisa qualquer? Posso, posso sim. Eu posso aqui mudar, por exemplo, o DUT. O DUT eu posso mudar aqui, olha. Sim. Posso mudar a frequência, por exemplo, a frequência. Aqui, não sei se vocês estão reparando, embaixo do número tem a resolução. Aqui é o botão que eu mudo a frequência, tá? Ou mudo o DUT, eu mudo qualquer outra coisa. E aqui embaixo eu tenho um tracinho. Se eu puser o tracinho aqui, a minha resolução vai ser de 1 Hz. Cada vez que eu mudo aqui, olha. Aqui é tipo um... É infinito, tá? Aqui você roda, roda, roda e vai. Está vendo? Eu estou alterando lá, a minha onda está... Ela está se modificando, olha. A frequência aqui está se modificando também. Certo? Aqui está 1.22, mas aqui eu sei que é 1.226, está vendo? 1.23, 1.235, está vendo? Estou mudando aqui, mas... Hz a Hz. Se eu mudar aqui para cá, eu já vou para a casa das centenas. Então, cada vez que eu rodar aqui, cada clique que eu der aqui nesse botão, é uma centena de Hz que muda, olha. Olha. Aqui muda mais rápido, está vendo? Se eu andar mais uma casa, já vou para milhares. Aqui já consigo mudar muito mais, olha. Um cliquezinho já vai para 1 kHz, está vendo? A mil. Está vendo? Já vai para 1 kHz, com um único clique. Mais um clique, 2 kHz. 3 kHz. E assim por diante. Aqui dezenas, centenas e aqui milhões. No último lá não vai, porque eu acho que o máximo que ele vai é até 10 MHz, está vendo? É 10 MHz. Então, ele vai até 10 milhões de Hz. É o máximo de frequência que ele vai. Mas deixa eu ver aqui uma coisa. 10 MHz. Sim, deixa eu dar um alto aqui. Pronto. Então, vocês veem que já foi aqui, olha. A minha frequência foi para 10 MHz. Deixa eu voltar lá o gerador para ver que está em 10 MHz, tá? E foi para 100 nanosegundos. O meu ciclo agora tem 100 nanosegundos de duração. O DUT é 50%. O DUT, o que é o DUT? O DUT é o seguinte, é o tamanho de cada ciclo. Tá? E você tem o DUT positivo, que são os ciclos que estão aqui em cima. E o DUT negativo, que são os ciclos que estão aqui embaixo. Então, numa onda senoidal, como ela é idêntica, né? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo é idêntica. O meu DUT positivo vai ser a mesma coisa que o meu DUT negativo. Isso não é igual para todas as ondas, tá? Se você mudar aqui, olha. DUT cycle. Bem, para explicar aqui o DUT cycle. Eu botei aqui onda quadrada, porque é a onda que a gente pode alterar o DUT cycle, tá? Então, olha só. O DUT cycle nada mais é do que isso aqui um sinal PWM, tá? Então, o que que acontece? Quando eu altero o DUT cycle, veja lá que a forma de onda vai alterando. E o que que altera? Se você for pensar bem, se você for... Deixa eu botar aqui menor, né? E vamos... Isso, assim, pronto. O DUT a... A 50% aqui, deixa eu botar aqui o... O DUT a 50%, pra gente poder... Isso, botei aqui a 50%. Então, veja bem. Tanto a parte negativa do pulso, quanto a parte positiva do pulso, tem o mesmo tamanho. Se você ver aqui, olha, ele alcança uma, duas divisões e meia, né? E aqui tem uma, duas divisões e meia. Então, os dois têm o mesmo tamanho. O que que é alterar o DUT cycle dele? É alterar o tamanho em relação a uma a outra. Próximo, olha, eu vou mudar aqui o... Aqui nesse botão, ó. Eu vou passar pra... 25%. Isso quer me dizer que... Essa parte positiva agora, tem apenas 25% do ciclo. O ciclo começa aqui, né? Vamos dizer, ele começa aqui. Aí ele vai 25% do tempo. E os outros 75%, 75% do tempo, tá aqui no negativo. Então, o meu DUT só tem 25%. Eu posso diminuir mais ainda, botar ele pra 10%, ó, por exemplo. Tá vendo? Meu pulso positivo, ele dura 10% do tempo. Ou 1% do tempo, até 1%. Aqui tá o meu pulso positivo, que dura 1% do tempo. E o resto, ele tá tudo como negativo. Ah, Urbano, pra que que serve isso? O PWM é a maneira mais eficiente de você controlar motores. Motores DC, geralmente, são controlados por PWM. Tanto motores... Com descovas, por exemplo. Motor DC, assim, descova, seria o motor de um limpador de para-brisa. É o motor de um carrinho de brinquedo. Qualquer motor DC é escovado, né? Ou também, motores que trabalham com inversoras, com controladoras. Também vão trabalhar com esse tipo de sinal. Só que aí vão trabalhar com mais fases, né? Vão trabalhar com 3 fases. Vai ser uma coisa um pouco mais complexa. Mas o que eu queria que você prestasse atenção é o seguinte. Aqui quer dizer que da tensão que eu tô... Da potência que eu tô... Vamos falar em potência, que fica mais fácil de compreender. Da potência que esse motor pode me aproveitar do que eu estou enviando pra ele. Ele só vai poder desenvolver 1%. Então, provavelmente, aqui ele vai girar muito, muito devagar. Ou até mesmo, dependendo do motor, nem girar. Porque ainda não tem potência nem pra iniciar o giro. Conforme eu vou aumentando o ciclo. O que que vai acontecendo? O meu ciclo positivo vai aumentando. E o meu ciclo negativo vai diminuindo. Então, o meu motor vai começando a girar mais rápido. E mais rápido, e mais rápido, e mais rápido. Aqui eu posso chegar a 100%. Vou girar aqui até 100%. E aí você vê que ele tá aqui a 99%. Claro, não vai chegar a 100%, senão deixa de ser uma onda quadrada. Mas ele vai aqui ajustar de 1% a 99%. Que o que quer dizer é o seguinte. Que o meu motor aqui vai estar funcionando a pleno. Porque ele vai ter aqui uma pequena interrupção de 1% na alimentação. E depois vai ser realimentado novamente. Isso quer dizer que apenas 1% do tempo ele não tem alimentação. Durante 99% do tempo ele tá sendo alimentado a pleno. Quando eu mudo o meu Dutch, eu tô mudando isso. Se eu botar 50%, quer dizer, que ele só 50% do tempo ele está sendo alimentado. Ele está sendo alimentado. Isso não é só pra motores, tá gente? Isso pode ser pra LEDs, pra qualquer coisa. Pra resistências. Pra outros casos também, tá? Você pode usar isso aqui. Então veja que interessante. Só vendo aqui o nosso gerador. No nosso osciloscópio. Já começamos a compreender o sinal PWM de maneira mais fácil. Tá? Então, vocês vejam. É um osciloscópio simples. Ele é barato. Comparado a outros osciloscópios de bancada. Ele chega a custar um quarto, um quinto do valor de outros osciloscópios. Ah, urbano. Mas outros osciloscópios têm a função XYZ. Sim, eu percebo isso. Mas pra mim, porque eu trabalho com hobby aqui. Eu não trabalho com isso, tá gente? Aqui, a minha oficina, vocês sabem disso. É uma oficina de hobby. Eu trabalhei muitos anos com eletrônica. Mas hoje em dia, eu trabalho na área da aviação. E é uma outra área totalmente diferente. Eu não trabalho com reparação. Eu trabalho com equipamentos de aviação. Eu trabalho com aviação em si, né? Trabalho na área de segurança da aviação. Mas eu não trabalho com reparo mais. Eu não faço mais conceitos de equipamentos. Os conceitos que eu faço cá na bancada são conceitos de equipamentos de amigos, né? Meu hobby, minhas coisas. É os drones que eu gosto de mexer. São as CNC's. Se vocês forem aí em vídeos mais antigos do canal, vê que em 2014 eu já fazia CNC's em casa. Essas coisas. É o meu hobby, é o jeito que eu gosto de trabalhar, tá? Então, como eu ia dizendo para vocês, esse osciloscópio, para você ter uma bancada, para você que está trabalhando e ainda não tem um osciloscópio, eu acho assim um bom aparelho para a entrada. Até mesmo para que você não invista muito, você já vai ter um equipamento que você vai consertar e vai conseguir fazer a manutenção de 90, talvez mais do que 90% dos equipamentos que vão chegar à sua bancada. mesmo que equipamentos, você precise de certos recursos que facilitam sua vida em outros osciloscópios mais profissionais, de mais recursos. Esse aqui tem recurso suficiente para você não te deixar na mão. Entendeu? Eu costumo dizer, você pode ter um carro popular ou você pode ter um super esportivo. A realidade é que o popular, às vezes, te leva até lugares que o super esportivo não te leva. A vantagem do super esportivo é que ele vai mais rápido, né? Mas nem sempre você consegue andar mais rápido. Então, quem pode avaliar isso é você. Você é que vai investir o dinheiro, você é que vai comprar o produto, você é que pode avaliar. A minha função aqui é só apresentar ele, mostrar aqui como ele funciona. A minha impressão é que é um material com um bom acabamento, tá? Ele tem realmente um bom acabamento. Botões assim que... Não é aquele botão que eu digo assim, ó, esse aqui é o melhor botão que eu já vi aqui, ó. Né, ó. Quando você muda aqui, ó. Esse clique que você está escutando são os relays dentro do osciloscópio, tá? Ó. Não sei se você consegue escutar, mas tem uns cliquezinhos aí. Não sei se o microfone vai captar. Mas são botões relativamente bons. É um bom acabamento. A caixa parece uma caixa resistente. Ele também não é muito pesado. Ele deve ter coisa de aqui um quilo, talvez. Acho que, talvez nem isso, mas 800 gramas, 900 gramas, tá? Até mesmo porque a fonte... Desculpa. Até mesmo porque a fonte não está dentro dele. A fonte é uma fonte, um carregador está por fora. Isso também é adicionar um pouco de peso. Como não está dentro, já é menos peso para o aparelho. Então, esse aparelho é bom? Eu falei para você. É bom o suficiente para eu tê-lo na minha bancada, tá? Com esse aqui, eu já tenho um osciloscópio. Você já conhece no canal 1, que já me acompanha há mais de 30 anos. Que é um osciloscópio analógico. De traço simples, é apenas 20 MHz. Esse aqui é um osciloscópio digital já de 100 MHz, com traço duplo. Eu posso fazer duas sondagens simultâneas, que já grava imagens, que já faz muito mais coisa que o meu outro fazia. Com o meu outro, eu já trabalhava bem. Com esse aqui, eu acho que vou trabalhar até mais facilmente. E na realidade, eu vou dizer para vocês, eu comprei esse osciloscópio, porque às vezes no canal eu quero aqui fazer uma medição de uma placa, alguma coisa, eu quero mostrar o que está acontecendo em termos de sinal. E o outro, por ser um tubo catódico, ele trabalha com a luminosidade que estoura a luminosidade aqui da câmera e não era legal para captar os vídeos. Eu já fiz algumas gravações de vídeos aqui no canal, e aquele tubo do osciloscópio de raios catódicos, ele realmente com a câmera, a imagem não fica legal. Então, a gente nem conseguia ver as divisões direito, não conseguia passar para vocês. Esse aqui já vem com as tensões, já vem com as frequências. O DUT-SYC, eu boto aqui o que eu quiser para aparecer, para falar com vocês. Então, eu achei que era interessante ter esse aparelho aqui no canal. Tá ok? Bem, é isso. Não tenho muito mais o que falar. Ele vem já com as duas ponteiras, vem com a ponteira aqui para o gerador de funções, vem com o manualzinho de instruções, vem em uma caixinha de papelão simples, comum. E você encontra ele em todos os sites de compra da China, você encontra esse osciloscópio. Essa marca é uma marca que já é muito famosa, já tem vários modelos. E assim, tem muitos modelos e sempre são modelos que estão, eles trabalham sempre com aquela linha de osciloscópios mais baratos, mais simples. Mas esse aqui é o modelo deles, assim, intermediário, vamos dizer assim, que já sai dos tablets, né? Que eles têm aqueles osciloscópios tipo tablets, osciloscópios com multímetro, né? Que é tudo integrado e esse aqui já é a linha deles que é de bancada mesmo, né? E eu gostei bastante, eu pesquisei muito e vi que esse osciloscópio em termos de custo-benefício é o que entregava um pouquinho melhor, tá? Volto a dizer, não tenho nada a ver com fabricante, não tenho nada a ver com loja nenhuma, eu vou colocar aí dois ou três links na descrição do vídeo pra vocês, pelo link vocês... Mas não é pra comprar no vendedor que eu colocar não, aí eu vou lá catar onde é que vende isso, na Banggood, na Aliexpress, na Amazon, na Temo, na Shopee, sei lá, eu vou botar lá os lugares que vendem isso. E dali, vocês já sabem o modelo, sabem tudo, vocês podem pesquisar na internet e achar aquele que, assim, financeiramente, prazo de entrega e tudo, seja mais conveniente pra vocês, tá? Não tô aqui ganhando dinheiro com isso nem nada, tô só dando a minha opinião sincera. Pro custo que ele me custou, eu diria que eu compraria um multímetro aí de boa qualidade com o valor que eu paguei aqui nesse osciloscópio, né? Um multímetro de ponta aí por o valor que eu paguei nesse osciloscópio. Eu, infelizmente, só vim ter osciloscópio quando eu já tinha quase 5, 6 anos trabalhando na eletrônica, que eu vim ter aquele osciloscópio que eu mostrei pra vocês, que eu fui comprar, ele já tem mais de 30 anos comigo. Então, quer dizer, era uma coisa muito cara antigamente, tá, gente? Era, você escolhia se você queria comprar um carro popular ou se você queria comprar um osciloscópio, era quase isso. Não chegava a tanto não, mas era bem próximo disso, tá? Bem, tá aqui esse brinquedinho tão desejado por muitos, tá? Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde, tá ok? E nos vemos na próxima semana, ok? Tchau!